Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês alguns livros no Kindle Unlimited. Primeira coisa antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no botãozinho aqui embaixo. Nós estamos chegando a quase 2 mil inscritos e isso é algo muito maravilhoso que está acontecendo no canal. Ver que tem mais gente se juntando a essa grande família chamada Logo nos Livros. Então se inscreve no canal, divulga pra algum amigo pra ajudar na divulgação e a gente chegar a esses 2 mil inscritos logo. Porque vai ser uma imensa alegria atingir essa meta. Bom, antes de mostrar as indicações dos livros que eu tenho aqui pra vocês, eu vou explicar mais ou menos o que é o Kindle Unlimited. Pra quem não sabe, Kindle é um aparelho e-reader da Amazon, é um leitor digital de livros. Eu já falei desse aparelho algumas vezes aqui no canal, porque eu leio bastante livros digitais. E no Kindle você pode ter mais de 1 milhão de livros aqui dentro. Você compra esses livros direto no site da Amazon, livros digitais. Geralmente são os mais baratos que os livros físicos. Esse meu aparelho é o Kindle Paperwhite, que eu adoro e ele tá super em conta, tá sempre barato. Inclusive tá tendo uma promoção agora na Amazon. E eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição onde você pode adquirir seu aparelho. E também saber mais sobre o Kindle. E adquirindo por esse link você vai ajudar muito o canal. Gente, sério, uma ajuda imensa. E sem pagar mais nada por isso. Tem gente que fala que não gosta de ler livros digitais, mas eu acho que são pessoas que realmente ainda não tiveram experiência com Kindle. Porque eu sou uma das pessoas que não consigo ler nada no computador. Nada que eu diga um livro, né? Seja teórico ou seja por entretenimento, eu não consigo ler livros em PDF, livros em documento de Word. Mas com Kindle a experiência é totalmente diferente. A Amazon usou dispositivos pra aparecer o máximo com livros, como se você estivesse lendo livro físico. E realmente é uma experiência muito boa, muito agradável. Eu por muito tempo tive um pé atrás com livros digitais, porque eu gosto muito da experiência de ler livros físicos. Inclusive eu falava que a história do livro físico me prende muito mais, porque eu tenho tempo de digerir, eu volto no capítulo, vou pra frente. Só que era tudo questão de costume, livros físicos e livros digitais são experiências diferentes. Mas na minha opinião não existe uma melhor que a outra. Eu acho que as duas são boas e tem sua funcionalidade. O Kindle você consegue ler muito mais. Sério, gente, você ler livro digital melhora muito a sua velocidade de leitura, a quantidade de livro que você lê. Porque é muito fácil você abrir o seu Kindle, ou até mesmo o celular, e ler pelo aplicativo do Kindle. É muito mais fácil do que você pegar o livro físico. Inclusive agora eu vou mostrar pra vocês como baixar esse aplicativo do Kindle no celular. É uma coisa muito rápida, muito fácil, muito simples. E que só de você ter esse aplicativo no celular ajuda muito na sua leitura. Porque você pode estar numa fila de mercado, numa fila de banco, às vezes até no ponto de ônibus, ou mesmo dentro de um ônibus. Você pega, abre seu celular, e ao invés de você abrir sua rede social, você abre o aplicativo do Kindle, abre seu livro e começa a ler. Nada errado em você ler na rede social, né? Mas se você quer otimizar sua leitura, se você quer ler mais livros, o aplicativo do Kindle é uma ótima opção. Eu vou mostrar agora como é que se faz para Android. Você acessa a sua Play Store, digita aqui no Google Play, Kindle. Daí vai carregar, vai mostrar esse aplicativozinho aqui, como vocês podem ver na tela. Daí você vai botar instalar, que vai fazer o download do Kindle. Instalar é muito rápido, muito fácil. E gente, não pesa tanto assim. 46 MB é pouca coisa, comparado com os outros aplicativos. E vou abrir agora para vocês verem como funciona. Bom, instalou. Agora é só botar abrir. Ele vai pedir para entrar com a sua conta da Amazon. Nada pago, gente. É tudo de graça. Só você ter uma conta da Amazon. A minha já está cadastrada aqui, que eu já tinha baixado. Iniciar leitura. Está sincronizando com a minha conta. Bom, e vindo aqui na minha biblioteca, vocês podem ver todos os livros que eu tenho, baixados no caso. E gente, uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de mostrar, é que você pode abrir o seu e-book. Ele vai te ensinar como fazer, para marcar suas frases favoritas e etc. Como você faz para passar de uma página para outra. Ele te dá um breve resumo. E aqui também você pode entrar, tanto no aplicativo, quanto no Kindle, para definir a cor do fundo. Eu prefiro sépia. E a letra, geralmente eu deixo essa aqui mesmo, que vem. Mas você tem outras quantidades de fontes. Você pode definir a margem, o espaçamento e o alinhamento do livro que você quiser. O brilho também você pode definir ou deixar como está do celular. E também, o mais importante, você pode definir o tamanho do texto. Que isso é muito bom para quem enxerga pouco. Ou você pode deixar bem pequenininho. E são essas configurações que tem, tanto no aplicativo do Kindle, quanto no próprio Kindle. E foi exatamente ontem, quando eu estava esperando o meu professor voltar do almoço. Eu peguei meu celular e eu já tinha cansado de ver minhas redes sociais. Eu falei, quer saber, vou pegar um livro para ler, ou abrir ali o Kindle na hora. Baixei Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. E comecei a ler, enquanto eu esperava ele, eu li 15% do livro, que foi a parte introdutória. E gente, é assim que acontece com o Kindle. Quando você vê, você já está começando um livro e às vezes o livro é muito bom, que te prende. E você já volta, já vai querendo ler mais, ler mais, ler mais. E é assim que a otimização da leitura funciona muito para o aplicativo do Kindle. E como vocês puderam ver, é muito fácil e rápido de baixar. Não precisa do aparelho Kindle para fazer essa leitura. Óbvio que o aparelho traz uma experiência diferente, na minha opinião, melhor. Mas caso você não tenha dinheiro agora para comprar, e você quer saber se livro digital vai funcionar para você, é só baixar o aplicativo no seu celular, seja no iPhone ou no Android, e você vai conseguir ler rápido, fácil. Então fica a minha recomendação aqui para vocês. E isso tudo para falar sobre o Kindle Unlimited. Gente, o Kindle Unlimited é um serviço que a Amazon oferece, que por R$19,90 ao mês, você vai ter mais de um milhão de livros disponíveis para você pegar. Você pode alugar até 10 livros, e quando você terminar a leitura de algum, você devolve esse livro e pega outro. É como se fosse uma locadora de livros. Eu vou mostrar alguns títulos para vocês. E se você ainda não tem sua assinatura do Kindle Unlimited, a Amazon oferece o primeiro mês para os assinantes de graça. Você vai ter 30 dias de uso de graça, você pode cancelar sem pagar nada, para você testar se o Kindle Unlimited vai funcionar para você. Eu mesmo, viro e mexo, estou assinando e desassinando, estou assinando e desassinando, porque muitas vezes eu estou com vontade de ler e-books, então assino o Kindle Unlimited para ler o máximo que eu conseguir. Quando eu vejo que estou muito parado, eu cancelo a assinatura. E cancelar a assinatura do Kindle Unlimited é algo que não dá dor de cabeça alguma. É muito rápido, muito fácil no site, se você tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu te ajudo e te respondo. E aqui eu vou mostrar alguns títulos disponíveis no Kindle Unlimited. Então se você tiver interesse em assinar, também vai ter no box de descrição o link para assinatura com os primeiros 30 dias de graça. E lembrando, você pode cancelar durante esses 30 dias que você não vai pagar absolutamente nada. Bom, começando as minhas indicações, o primeiro livro que eu vou falar aqui para vocês é Fragmentados, o livro mais recente que eu li do Kindle Unlimited. Escrito pelo Neil Shusterman, se eu não me engano, foi o primeiro livro que ele escreveu. Foi um livro que eu esperava mais porque muita gente fala bem, mas infelizmente eu fiz um comparativo com o Ceifador. E assim, Fragmentados ficou um nível abaixo do Ceifador, então eu não gostei tanto assim. Mas para você que não leu o Neil Shusterman e gosta muito de distopia, fica a minha recomendação de Fragmentados aqui. Porque é um ótimo passo para você começar o Neil Shusterman. E também falando em distopia, nós temos aqui Fúria Vermelha. Inclusive, a primeira vez que eu comecei a ler Fúria Vermelha, se eu não me engano, foi pelo Kindle Unlimited. E gente, Fúria Vermelha é maravilhoso. Eu amo muito a trilogia Red Rising. Eu já falei dela aqui no canal, inclusive tem vídeo aqui para vocês verem. Leia Fúria Vermelha porque vale muito a pena. Indo para a fantasia, nós temos o primeiro livro da trilogia Mistborn, escrita pelo Brandon Sanderson. Todo mundo fala muito bem de Mistborn, inclusive eu tenho que ler, eu tenho a trilogia no livro físico. Mas eu também gosto muito de intercalar a leitura do livro físico com a leitura do livro digital. Então, para você que quer ler Mistborn e ter seu livro físico, é uma boa opção também. E para você que quer conhecer essa trilogia, está lá disponível o primeiro livro de Mistborn. Também temos toda a coleção... Gente, não é um livro. É toda a coleção de Harry Potter, do 1 ao 7º, disponível no Kindle Unlimited. Então, para você que já leu e quer matar aquela saudade do universo de Harry Potter, é só você pegar o livro emprestado, ler o quanto você quiser e depois devolver. É super rápido, fácil e prático. Também temos o primeiro livro da saga de Aragorn, que eu fiz isso inclusive na época de eleição. E a minha cabeça estava tão perturbada, eu não conseguia ler nada. Eu peguei Aragorn, que era uma releitura que ia me deixar na minha zona de conforto e conseguir aquecer meu coração e matar a saudade desse universo que pertenceu à minha infância. E também da editora Roku, nós temos o primeiro livro da saga dos Guardiões. A saga que baseou o filme A Origem dos Guardiões, do William Joyce, que é o livro Nicolau Sonnorti. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre William Joyce. E esse é um livro disponível no Kindle Unlimited. Eu não sei como é que ficam as ilustrações no livro digital, se é bom ou se é ruim. Então, se você lê esse livro, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência. E da editora Valentina, nós temos Passarinha, que é um livro recente que o Lucas falou aqui no canal e ele gostou muito. E também temos Dumpling, que é um livro que já saiu a adaptação na Netflix. Aqui no Brasil ainda não, mas o filme já está disponível na Netflix Internacional. E a gente tem grande parte do catálogo da Valentina disponível no Kindle Unlimited. Então, se você tiver algum interesse em algum dos livros da Valentina, corre lá pra você ler de graça. E também tem um livro que eu estou lendo, que é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Faz parte da série Napolitana. É uma série que também está sendo adaptada pela HBO, então também fica a minha recomendação pra você aqui, que quer ler Helena Ferrante. Também temos alguns trabalhos da Angela Davis, eu nunca li nada, mas também muitas pessoas falam muito bem das obras da Angela Davis. A representatividade feminista dela e principalmente o feminismo negro, a voz que ela traz, tudo que ela representa. A Angela Davis é uma pessoa muito importante pra história mundial, então também tem alguns trabalhos dela disponível no Kindle Unlimited pra você ler. Falando em pessoas importantes, nós temos uma biografia de uma pessoa muito importante, que é a Frida Kahlo. Tá disponível no Kindle Unlimited, a biografia dessa mexicana muito famosa. Eu confesso que eu conheço pouco da Frida, mas tá disponível no Kindle Unlimited pra gente conhecer mais sobre a história dessa pessoa importante. Também temos um clássico, E o Vento Levou. Esse é um livro enorme, imenso, que eu quero muito ler. E também nós temos grande parte do Acervo da Zahar, aqueles livros capa dura bem bonitinho, que tem textos, vários conteúdos extras e estão disponíveis no Kindle Unlimited. E algum deles são o Conde de Monte Cristo, os Três Mosqueteiros, Júlio Verne, Alice no País das Maravilhas, Robin Hood, o Corcunda de Notre Dame, o Mágico de Oz. Inclusive o Lucas já fez vídeo aqui sobre o Mágico de Oz. E lá também tem Drácula na edição bilingue, que é um clássico do terror. Temos 1984, escrito pelo George Orwell em inglês. Então pra você que já tem o inglês avançado ou realmente quer treinar seu inglês, 1984 está disponível. E o Kindle tem uma ferramenta muito maravilhosa que você pode selecionar a palavra que você tá em dúvida. E ele vai te dar a tradução ou significado no dicionário, ou até mesmo fazer uma pesquisa no Wikipedia que te diz sobre aquela palavra que você selecionou, até mesmo a frase. E também tem uma ferramenta de vocabulário que ele pega as palavras mais procuradas e bota já lá o significado direto. Então gente, o Kindle é uma maravilha. Ler livros em inglês no Kindle é realmente muito bom pra você treinar seu inglês e melhorar. E no Kindle Unlimited também tem Formas de Ajamar, que foi uma coletânea de contos que eu li recentemente pro Novembro Negro, pro Bringo da Literatura Negra. E foi uma maravilha. Gente, comédia romântica de primeira qualidade, vale muito a pena. Se você tiver interesse, corre lá, que Formas de Ajamar é maravilhoso. E também tem Amor Plus Size. Se você é novo aqui no canal e não conhece muito o meu gosto literário, Amor Plus Size entrou pros livros favoritos desse ano. É um livro maravilhoso, escrito pela Larissa Siriana. Vai contar a história de uma menina gorda na adolescência, todos os percaços que ela passa no ensino médio. E principalmente a trajetória dela aprendendo a se amar e amar seu corpo, se respeitando principalmente. É maravilhoso, deixo aqui minha indicação. Também temos Todo Dia do David Leventer. Dois Garotos Se Beijando. O Lucas já falou bastante sobre esse livro aqui no canal. O Aprendiz. E Menino de Ouro, que são títulos que me chamaram muito a atenção. E gente, esses são alguns títulos. Eu falei bastante livro aqui, mas são apenas alguns dos disponíveis. Também tem muitos outros livros que eu não citei. E pra quem já conhece o Kingdom Limited, a gente sabe que assim que a gente depara com os livros mais lidos, os livros mais adquiridos, a maioria são livros eróticos. Você tem que catar bastante até achar algum livro que você tenha interesse sem ser erótico. Pra você que curte livro erótico, esse é o universo perfeito. Você vai se sentir em casa com tantos livros, contos, muita coisa erótica que tem ali. Mas pra você que não curte tanto isso, tem outros títulos e títulos bem bacanas, como vocês puderam ver. Então corre no box de descrição pra você pegar o seu livro emprestado, se você tiver interesse em algum. Ou até mesmo assinar no Kingdom Limited. Então gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Não esqueça de dar seu joinha se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi o livro do Kingdom Limited que você já leu e gostou muito. Deixa aqui de recomendação pro povo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso vai ajudar bastante a gente a continuar com esse trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.